Olá, bom dia! Tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vou fazer um vídeo diferente. Eu vou mostrar um bocadinho como é que eu me preparo antes de me sentar aqui para gravar o vídeo. Quando eu gravo vlogs aqui pelo jardim, pela casa e essas coisas, não tenho esta preparação porque eu nem ligo. Não ligo mesmo. E quem não gostar, que não veja. Mas eu quando me sento aqui, à frente da câmera, eu gosto de estar assim mais bonitinha. Então eu gravei um bocadinho da minha preparação para o vídeo de hoje, que é um vídeo de comprinhas, as últimas comprinhas. Espero que vocês gostem de ver como é que eu me preparo, como é que eu faço para me sentar aqui à frente da câmera e gravar. Porque gravar um vídeo não é só pegar na câmera, colocar lá aqui à frente e eu sentar-me aqui e já está. Não, não. Tenho um trabalho, tenho uma preparação antes. Espero que vocês gostem. Se gostarem, já sabem, deixem um like que eu também vou gostar. O YouTube agora tem aí novas regras que eu ainda não percebi muito bem. Mas eu ouço as outras meninas a dizerem, se gostarem dos vídeos, deixarem um like, deixarem um gosto, deixarem um comentário, interagirem com o canal, que é para o YouTube entender que vocês gostam desse canal. Espero então que vocês gostem e vamos ver então a minha preparação até eu chegar aqui. Então eu começo por tomar um banho, para ficar bem fresquinha. Eu estou a usar o shampoo da Nizoral, por causa da caspa. Depois hidrato a minha pele, que eu estou a usar Nivea. Só estou a usar Nivea no momento, porque eu estou a fazer um teste, para depois fazer um vídeo só sobre a Nivea. E preparo os produtos para fazer uma maquilhagem. Eu coloco ali em cima, porque assim é mais rápido. Vou secar o cabelo e depois escolher a roupa que vou usar. Ou melhor, eu escolho a parte de cima. A parte de baixo, até é muitas vezes o pijama. Então faço uma maquilhagem básica, porque eu não sei fazer maquilhagens muito elaboradas. Tenho que colocar os óculos, senão não vejo nada. Carreguei a bateria da câmara, porque posso precisar dela. Entretanto, já fiz o almoço. Agora estou a pôr aqui os meus bolinhos, porque não são bolinhos de bacalhau, são bolinhos de atum. Foi a primeira vez que fiz, mas eu gostei muito. Já sabem que eu adoro atum. São bem fáceis de fazer. E agora estou aqui a preparar para tirar uma fotografia. Eu coloco aqui em cima da minha mesa esta toalha, que é em linho. Fica com o fundo branco, que fica com o fundo mais bonito. E vai mais uma fotografia para o meu Instagram. Olá, meus amores, bem-vindos mais uma vez aqui ao Coisas Mulheres. Para quem não conhece, eu sou a Carmen. Já viram aí pelo título do vídeo de hoje, são abóboras. Como decorar aqui as nossas abóboras. Eu tenho aqui esta na mão, que eu já decorei. E eu quero vos mostrar, que é para vocês verem como é que foi que eu fiz. Como é que é tão fácil fazer. E enquanto eu estou a almoçar, quando almoço sozinha, eu ligo aqui o meu telemóvel e coloco aqui vídeos para ver. Hoje estou a ver o vídeo da Carmen, que é o canal Coisas de Mulheres. Ela vive na Alemanha e é uma senhora de muito bom gosto. É uma querida. E as abóboras chamam uma atenção. Agora vem o Natal. Estou a ver como é que ela decora as abóboras. Para depois tirar ideias. Não é assim que nós fazemos? Tirar ideias dos canais umas das outras. Para isso é que estamos aqui. Agora vou almoçar e ver o que é que ela vai fazer. Eu costumo gravar aqui neste quarto, que é o quarto de hóspedes, que eu tenho aqui uma mesinha ao fundo, aqui para o jardim. Tenho aqui um banquinho, onde eu me sento. Mas vocês podem ver que já está muito sol. Com o horário de inverno, aqui só posso gravar de manhã. Tenho aqui esta mesinha, onde eu coloco os produtos. E aqui em frente à porta. Que está muita luz e fica sempre bem. Já estou pronta para gravar. Já dei assim um jeitinho ao cabelo. Fiz esta maquilhagem, bem rápida. Sem delineado nem nada. Porque já é tarde. E senão eu não tenho tempo. Mas está friozinho hoje. Eu tenho aqui o roupão por cima. Mas eu já tiro. Então, como não posso gravar aqui hoje, hoje vou gravar no escritório. Vamos lá? Vamos então até ao escritório. Aqui está o meu escritório. Para quem já viu o tour, tem aqui no canal. Eu vou tirar isto aqui, computador. Para pôr a mesa livre. Vou tirar tudo daqui porque eu preciso. Limpar para ficar mais delitado. Isto não precisa ir a ficar aqui. O cabelo também fica aqui. Prontos. Se já tenho a mesa livre. Para colocar as coisas. Aqui, também vou tirar o pó. Que apesar que não se vê, mas... Pronto. A gente gosta de limpar. Pelo menos é assim que nós fazemos nos vídeos. Aquilo que se vê, está direitinho. O resto não importa. Eu coloco o tripé no sítio e regulo a medida. Porque eu já estou com a câmera na mão. Depois é só colocá-la lá. E ele dá para regular a altura. Como eu estou sozinha, eu primeiro tenho que ir colocar a câmera primeiro. E ver como fica. Coloco os produtos. Este foi o vídeo de comprinhas. Eu coloco-os ali no sítio. Para depois mostrar. Então coloco a câmera no tripé. Ponho a gravar. Eu estou sozinha. E sento-me. E pronto. Começo a gravar o vídeo. Olá, bom dia. Tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. É isso então. Normalmente o que eu faço. Para me preparar e sentar à frente da câmera. Agora. Vou gravar o vídeo que tenho a gravar. Não sei se vocês vão ver antes ou depois. Mas enfim. Fica aqui. E vimos então no próximo vídeo. Tchau.